Alô? Quem tá falando? Sou eu, a dona do telefone. Quer falar com quem? Ah, eu queria falar com o Alda. Ah, então fala aí. Ô, dona Alda, meu nome é Agenor. Eu sou aqui da MEC, aqui da Mecânicos de Telefone. E eu tô ligando pra saber sobre como anda o seu aparelho. Ele tá funcionando bem, ele não tá com nenhum defeito não, né? Graças a Deus não, até aqui não, né? Porque graças a Deus eu nunca deixei de pagar. Não, mas não é defeito de pagamento não. É defeito no aparelho, dona Alda. Assim, como é que tá o volume? Se tá muito baixo o telefone, como é que tá? É mais o meu filho arteia, sabe? Ah, mas tá dando pra escutar mesmo? Tá. Dona Alda, a senhora está me escutando bem? Eu tô, sim, senhor. O senhor tá me escutando? Eu tô. Pô, eu tô escutando, senhor. Dona Alda, vamos testar agora outro tom pra ver se eu ouço a senhora falando, ver se tá pegando todos os níveis do telefone. Diga assim. Ah. Ah. Escutou? Só um pouquinho, peraí, faça de novo. Ah. Pronto. Olha, eu vou falar agora, vê se corta pra senhora o som. Fica cortando, viu? Ah. É se você, mas eu vou pegar a senhora pra, se, pra, goiaba, aí que eles, o franquim da senhora, aí, na mamadeira, aí, assim ficou meio ruim? Se você, tá escutando, tá escutando, tá escutando agora? Tô, agora ficou como que ficou meio engasgar, sei lá. Mas tá, tá escutando, não? Cortando assim fica, meio ruim. Eu tô escutando também a fala da senhora cortando. E aí, que defeito é? Ó, eu tô baixando aqui um laudo, um tabu aqui, ah, agora, esse defeito, ah, é muito sério, vê, esse defeito. Então, e vocês podem derecharem? Ah, vai depender, dona, tem uma coisa, assim, muito software. Ah, me diga uma coisa, o fiozinho do telefone, quando tá esticado, né? Não, tá esticado como? Não vai me dizer que ele não tá esticado. Não, não tá esticado não, tá enroladinho, assim. Ah, que, é isso, Dona Aldo não pode ser desse jeito, assim, não. Mas como é que pode ser que todos é assim? Não, mas essa nova tecnologia, bluetooth, wireless, não permite que o fio fique assim, senão não passa a voz, por isso que fica a voz cortando. Mas e quem é que vem desenrolar? O senhor vem? Oi, Dona Aldo, o que eu posso fazer é mandar um técnico, e aí? Ah, pois manda, então manda que eu pago, se não for muito caro, né, meu irmão? Não, isso é barato, a senhora vai pagar nem ele não, eu converso aqui com ele, a senhora vai pagar só a gasolina mesmo, é novecentos reais, viu, mas... Novecentos? Sim, mas não fala nada não, a senhora tem certeza? Tem certeza, absoluta. O povo não está aqui no meu sóstenes, é, se não está, é Dona Alda, né? É. Hum, aqui no arquivo, está dizendo que o pessoal conhece a senhora como galinha morta, né? Galinha morta? Sim. Galinha morta mesmo não, moço. Mas o que estão dizendo aqui na companhia é que a galinha é morta. Mas então é o p**** de quem diz. Ó, desse jeito aí, 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 dá mais, viu? Tá certo, eu vou botar meu filho pra conversar. Ô, galinha morta!